A Tartaruga e o Rio das Estrelas Nas profundezas de uma floresta tropical, vivia Talia, uma tartaruga terrestre que carregava um belo casco verde com manchas douradas. Mais do que qualquer coisa, Talia era fascinada pelo rio que cortava a floresta, pois à noite, ele brilhava sob a luz da lua, parecendo um rio de estrelas. Talia sempre se perguntou de onde vinha aquele brilho. Ela ouvirá histórias antigas que diziam que, uma vez por ano, as estrelas desciam dos céus para tomar um banho no rio, deixando um pouco de seu brilho para trás. Decidida a descobrir a verdade, Talia iniciou uma jornada pela floresta, seguindo o rio. Em seu caminho, ela encontrou vários animais, sapos que cantavam melodias, macacos que brincavam nas árvores e borboletas com asas que pareciam pintadas à mão. Cada um deles compartilhou um pouco de sua sabedoria com Talia. Finalmente, após dias de viagem, Talia chegou à nascente do rio. Lá, ela encontrou uma lagoa cristalina iluminada por milhares de vagalumes. Eles contaram a Talia que, todas as noites, eles dançavam sobre a lagoa, refletindo sua luz nas águas, que então fluíam pelo rio, criando o efeito mágico que ela tanto admirava. Talia ficou maravilhada com a descoberta e decidiu passar a noite ali, observando os vagalumes dançarem. No dia seguinte, ela voltou para sua casa na floresta, levando consigo uma nova história para contar. A notícia do rio das estrelas e dos vagalumes dançarinos se espalhou, e animais de todas as partes vieram visitar a lagoa mágica. Talia, com sua curiosidade e coragem, não apenas descobriu um segredo da floresta, mas também uniu todos os animais em admiração e celebração da beleza da natureza. E assim, todas as noites, sob o brilho da lua e o cintilar das estrelas, a floresta se enchia de música e dança, celebrando a magia que Talia havia descoberto. E assim, todas as noites, a floresta se achou.